O Para Todos começa hoje ao som dos rappers Daniel Garnetti Pequeno. Pra isso, fomos a Pirascaba, no interior de São Paulo. Esse ano a dupla lançou um DVD e agora se prepara para o primeiro disco. O título já está escolhido, Serviço de Preto. O Aviso do Mundo se transformou em Aviso do Mundo na reta final da gravação do estúdio, que Aviso do Mundo foi a última faixa que a gente fez, que acabou sendo a abertura do disco. Era por isso que chamava Serviço de Preto, pelo processo que a gente vinha desde 2011, processo criativo, né? A partir do clipe Serviço de Preto que a gente criou, a gente foi pensando em todas as outras coisas baseadas no clipe e as temáticas se convergiam e tal. E a gente pensou, ah, vamos fazer uma parada que tenha a ver com o Serviço de Preto. Eu lembro que quando a gente começou a trocar ideia sobre fazer um trampo junto, a gente falou sobre a possibilidade de criar um bagulho de ressignificar as coisas, né? E aí, claro, vamos tentar fazer um som para as pessoas pensarem e tal. E a gente começou a pesquisar sobre as piadas pejorativas que tinham, as ideias que as pessoas tinham sobre o negro na sociedade e tal, e coisas que as pessoas consideravam normais. E daí a gente passou praticamente um ano vendo filmes, lendo livro, escrevendo, apagando, escrevendo de novo, até chegar no resultado que a gente queria. Quando chegou, a gente gravou o áudio e escreveu o roteiro para o clipe. Aí fomos atrás de comprar as coisas necessárias para fazer o clipe. E daí a gente ganhou aí um prêmio de um site chamado Piracicaba para o Mundo como o melhor vídeo em competição, era uma competição de vídeos diversos, não só musicais, mas todo tipo de vídeo. A gente entrou faltando uma semana para acabar a competição, era uma competição de dois meses, e a gente acabou ganhando aí em primeiro lugar. Foi o vídeo mais votado, né? Foi super legal. E ele entrou também por um site especializado em rap, chamado Noticiário Periférico, como 20 músicas que são o hino para a negritude, junto com algumas músicas do MV Bill, Racionais, Taíde, Public Enemy. Foi muito louco. Lançamos o vídeo no dia 20 de novembro, nos últimos minutos do 20 de novembro. E aí começou a... a febre, né? Aí o Marechal compartilhou, Todd e Ivan, outros caras, tá, porra! Não esperava, né, mano? Foi louco. E tiveram várias pessoas que se identificaram com o som, assim. A gente recebeu muita mensagem, até SMS. Tem uns SMS que, infelizmente, eu não tenho mais, mas de pessoas emocionadas mesmo com o que a gente fez. E foi... Acho que ali foi o start para a gente pensar na importância do que a gente estava falando, né? E da forma como a gente estava falando. Vocês tiveram um clipe que bombou, certo? O serviço de preto. Certo. E a partir daí começou a rolar a onda de novos trabalhos em audiovisual. Exatamente. É uma estratégia dessa dupla aí? Como é que foi essa história? Então, a gente precisava fazer o vídeo. A gente queria muito mostrar para as pessoas que o sentido pejorativo da palavra serviço de preto, ela causa um efeito muito negativo na vida das pessoas. E quando a gente pensou em produzir, a gente tinha o nosso parceiro que já tinha produzido, isso é uma vergonha, com o Daniel Garnetti, o Maia. E aí a gente reuniu, falou, vamos conseguir uma câmera para tentar produzir isso. A gente comprou a câmera, fez todo o trabalho de produção, contou com várias pessoas que fizeram seus depoimentos, que inclusive isso vai entrar no documentário que vai explicar por que que demorou todo esse tempo para a gente produzir. O mais engraçado que foi, foi a gente ter combinado de lançar o vídeo, estava tudo programado para gravar e o áudio sumiu do nada. Não achava mais os waves de nada. abriu o projeto e buscava, buscava e nada rodava. Falamos, mano, fodeu, nós vamos ter que fazer de novo. A gente regravou, foi muito rápido e a regravação ficou melhor do que a original, que é a primeira gravação. Em serviço de preto, nós fomos atrás de médicos negros, dentistas negras, enfim, vários profissionais bem-sucedidos negros que nunca a mídia destacou. Porque quando você liga a televisão, você ouve falar do bandido negro, do traficante, no máximo, se for muito, de uma maneira melhorzinha, vai, do jogador de futebol negro e do músico negro, mas não falam do cientista negro, do médico negro, do advogado negro, e eles existem. E nós não inventamos eles, eles existem e são reais e fazem o que fazem. A gente só abriu um espaço para eles, para a gente ressignificar o que a gente pensa sobre o negro, sobre o termo serviço de preto, sobre a escravatura. E eu acho que essa é a grande mensagem de serviço de preto. Meu nome é Sabrina Alessandra Rodrigues, sou cirurgia dentista. Meu nome é António Analia Círio, sou mestre do PGA. Marco Abreu, saxofonista, clandestista e flautista, maestro da piradete, maestro da banda da Guariminha, pela escala. O Robson tem muita habilidade, com artes gráficas, com essa coisa de fotografia, de vídeo, de edição, essa habilidade de design. Ele tem isso muito desenvolvido, trabalhou muito em cima disso. E também já tem um talento natural também. E eu lembro, se eu não me engano, as primeiras camisetas serviço de preto foram feitas para a gente poder viabilizar um evento de aniversário da Batalha Central, que é um evento nosso, Piracicaba, de batalha de MCs, que a gente já organiza há quase oito anos. essa aí, porra, mano, temos o clipe, está rolando legal, mas eu acho que dá para ir mais além, vamos fazer uma estampa. eu pensei na estampa de vários jeitos, eu tinha pensado no Punho Cerrado, aí eu falei, mano, eu vou fazer um negócio, vou fazer um negócio mais simples, e que destaque o assunto, que todo mundo abraçou, que foi o refrão, e vou pensar num desenho simples, para as pessoas olharem e toda hora associar só o que está escrito, depois, com o tempo, elas vão perceber a proposta. E aí veio a estampa, eu vou ficar aí, eu voltei todo mundo, eu não sei isso mesmo, as cores originais é da camiseta branca, que é laranja, preto e branco, essas cores, foram as que eu escolhi, e depois eu fui alterando, para ver na preta, que acabou ficando pelo laranja, preto e branco, aí a gente fez a cinza, que a cinza já veio, foi diferente, depois teve uma das outras, eu já estava morando em São Paulo, e fui fazer umas camisetas na galeria, peguei a arte, as coisas que o Robson tinha feito, levei para fazer uns exemplares, da camiseta de serviço de preto, na galeria em São Paulo, galeria do rock, o dono da loja, ele viu a estampa, ele leu aquilo, e falou, mas cara, mas pode, pode, isso aí não dá problema, para vocês, eu vou viver, eu vou vencer, vou chegar lá, beleza, isso que nós chamamos de serviço de preto, mas isso não seria preconceito, aí eu dei uma risadinha, falei, mano, você está com a internet aí, coloca lá, Daniel Garnetti, pequeno serviço de preto, aí ele pôs o clipe, ele deu o tempo inteiro, para você ter uma atenção, enquanto eu fui ouvir, eu falei, mano, agora sim, agora eu entendi porquê, essa mensagem, não sei o que, ele é muito louco, e ele era um cara, meio, meio distraidão, e toda vez, as cores nunca ficavam iguais, aí numa dessas, ele inverteu, ele inverteu, ele inverteu tudo, o que era preto, ele deixou laranja, o que era laranja, ele deixou preto, e a camisa, que era só cinza, e preta, ele jogou um branco, aí era sempre a mesma coisa, e tal, aí eu relevava, queria ser chato, e daí, numa dessas mãos aí, teve, as que ele inverteu laranja com preto, acabou ficando da hora, cara, e as que ele, as que ele inverteu, branco, que ele colocou o branco no preto, que era da camiseta cinza, ficou muito louco também, eu falei, Robson, ficou louco essas cores, cara, vamos manter, vamos chamar de, serviço de preto premium, 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 e daí, mano, a gente, ela passou a ser um modelo, ele pegou a arte, ele fez a inversão na arte, e as camisetas, desse evento pra cá, passaram a ter essas cores invertidas, que foi um erro que deu certo. Essa estampa, ela, ela conta muito, as pessoas, as pessoas, quando saem pra rua, com essa camiseta, elas, sei lá, elas têm um motivo a mais pra olhar e se sentir vitoriosa, tá ligado? O seu Claudio foi trampar um dia com a camiseta, ele é porteiro na universidade, e aí as pessoas dizem, bonita camiseta, tem mensagem bonita, não sei o que, e aí que você percebe o quanto, o quanto é importante, não só pelo tema, mas é importante pras pessoas, pela forma como, a gente expôs isso, claro, existiram problemas, existem problemas, mas a gente vai lutar pra superar esses problemas, e chegar lá é um, é um bagulho muito, parece muito simples, mas é muito complexo, porque as pessoas, todo mundo quer chegar em algum lugar, aí é, acaba sendo uma parada pra todo mundo pensar, o importante é eu estar vivo, e estando vivo eu posso lutar, vencer é a meta, então eu vou lutar, vencer, pra poder dizer pra todo mundo que, eu cheguei onde devia chegar, eu vou viver, eu vou vencer, vou chegar a passar, nunca vou deixar de lutar, ven, eu vou morrer, eu vou vencer, eu vou chegar a passar, não vou morrer sem saber o que é chegar, eu vou morrer, eu vou morrer, e nunca vou deixar de lutar, vem, eu vou viver, eu vou, eu vou vencer, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, muito barulho, família! Uou! E aí,